Quero os quatro pontos cardeais, o poder da minha força prevalece Mesmo assim pouca gente reconhece que eu sou Deus e o que eu faço, eu tenho paz Me avisa quem tava sem visão Eita, 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 que lugar bonito Eu vou dançar, eu vou morar com Jesus Cristo, eu vou morar com Jesus Cristo Eita, que lugar bonito É, é matar bem nova, eu vou deixar uma respiração Eita, que lugar bonito, eu vou morar com Jesus Cristo Eita, que lugar bonito O Brasil não é mais um campo missionário O Brasil é uma força missionária Porque o Brasil hoje pode mandar missionário para todo mundo O Brasil tem condições A igreja brasileira tem condições de ser uma igreja missionária Uma igreja não que recebe missionário apenas Mas que envia missionário para outras regiões e para outros grupos É a hora de testemunhar missionário Chega lá, chega lá Vira o cliente do sertão Vai contar a sua história missionária Vou dar licença, meu povo Dá licença, amigo meu Boa noite Boa noite No ano 1967 A Uang foi o primeiro país no mundo Sino em Paraná Eu Sua cor e nossa luz Suas águas nossas mãos Nós estamos ao seu lado Se joelhos E no nação 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 Nossa fé e no nação E no nação Deus nos grito Tu é nossa missão Somos juntos A igreja do Senhor A igreja do Senhor Oi